Presidente, já, senhores vereadores, senhora vereadora, amigos e amigas que nos acompanham nesta tarde, funcionários, enfim, e quem nos acompanha pelos meios de comunicação que cobre esta casa. O requerimento número 7 de 2017 virou, então, a Comissão de Saúde dentro da Câmara de Vereadores. Esse requerimento, todos sabem, é de autoria do Paulinho, nós, no começo do mandato, nós convocamos o secretário municipal de saúde para que fizesse aqui uma explanação sobre a área, bem como é, mais ou menos, uma, colocasse as prioridades e as intenções de como iria se gerenciar a área de saúde do nosso município. E a gente sabe que a saúde é um problema que aflige praticamente todo o território nacional. As dificuldades são imensas. E a Comissão tem se proposto a ir buscar aqueles pontos que são negativos, que são falhos e que possam ser melhorados para, com isso, oferecer à população melhores qualidades de serviço. a Comissão tem, assim, por objetivo, na realidade, um trabalho de diagnóstico situacional, como é que está a área agora, e, a partir daí, então, formular um documento, um termo de compromisso com o Executivo para que a gente possa realmente sanear os problemas. é um misto de verificar a política de saúde e, ao mesmo tempo, tentar oferecer à gestão um instrumento, uma ferramenta para que eles possam, talvez, tirar algum proveito baseado naquilo que a Comissão encontrou. Nós visitamos praticamente 60%, 70% de toda a área que envolve a saúde pública do município. As unidades básicas de saúde foram todas visitadas, nós nos reunimos com todas as equipes, nós coletamos as informações que a Comissão, assim, julgou pertinentes, e tínhamos até a intenção, presidente, de apresentarmos um relatório parcial do que tínhamos encontrado até agora. Mas não existe amparo ambiental. O fato que nos levou a pedir esses cinco minutos para que pudéssemos, então, expor à população de que a Comissão realmente está fazendo, sim, o seu trabalho. com dedicação exclusiva, comprometida de todos os seus membros, um trabalho sério, um trabalho que achamos que vai frutificar, e encontramos já diversos problemas, problemas e existem praticamente em todas as áreas, com relação a recursos humanos dentro da Secretaria, com relação às próprias estruturas de casas que abrigam as equipes de saúde do nosso município, algumas muito precárias. Constatamos, realmente, a falta de insumos e medicamentos de forma parcial. também observamos que existe uma certa melhora, a medida que o tempo passa e que a gestão vai tomando o pé da situação. Podemos, então, constatar muitas coisas que são extremamente positivas, no sentido de que se saneiem esses problemas que existem na área da saúde. Verificamos, também, que existe, assim, um certo assincronismo entre a forma de atuação de todas as equipes. Vamos dizer que uma equipe A atende de uma forma e de outra. Não existe uma uniformidade no atendimento, no sentido de que melhorasse a qualidade do desempenho das gestões. Devemos continuar aí, por mais ou menos, pedimos um aditamento de tempo aí de mais três meses. Falta-nos ainda algumas estruturas, como o SAMU, a própria estrutura aqui da Secretaria, e hospitais que nos auxiliam o serviço. Bom, presidente, era essa colocação que a gente teria que fazer. agradecer imensamente a colaboração da Casa, através da mesa, através da direção da Câmara e da funcionária que nos assessora. Estamos conscientes de que devemos entregar um documento muito plausível, muito factível e que possa realmente melhorar a saúde do nosso povo. Era isso que eu tenho a precisar. Obrigado.